Pegar o Jesus Lavou suas mãos, mas a multidão o pressionava Saudava a paz e o Deus fez Seja crucificado Com medo de Jesus, em silêncio sofreria Todo intercado Sinto maltratado Foi crucificado O meu Salvador Naquele momento Logo, pronto o tempo Salto abaixo as doze Sepulcro se abriam A cruz ressurgia Jesus é suplente Jesus é sua matéria Tomou o meu Jesus Para o sepultar Mas todo Pilatos Mandou seu soldado O sertão e o guarda Foi tudo em vão Pois na sepultura Jesus não ficou Ele ganhou sua morte Foi vitórioso Jesus ressuscitou O meu Jesus Em silêncio sofria Por me pecar Sendo maltratado Foi crucificado O meu salvador Naquele momento Eu não perdi o tempo Te aclamar as chuvas Se sepultos se aliam Mordos ressurgiram Jesus ressuscitou O meu Jesus Em silêncio sofria Por me pecado Sendo maltratado Foi crucificado O meu salvador Naquele momento Logo que eu no tempo Te auto abaixo As doze Sepultos se abriram Mordos ressurgiram Jesus ressuscitou Uma mulher chorava Triste e encaminhava Sem consolação Triste era o seu estado Era desprezada Sem ressuscitou Gastou tudo o que tinha Com a medicina E nada adiantou Ouviu falar de Cristo Meio do Nazareno Que a ele encontrou Em meio a grande multidão Entrou a testidão E disse Eu quero apenas Em Jesus Tocar Fazendo assim Eu sei que Dele sairá a virtude E hoje mesmo Meu sofrer Se brindar Jesus logo sentiu Verdude saiu Quanto a honra Contou-me Sentiu esta curada Porém Não se revelou Jesus ali falou Entre a multidão Quem foi e me tocou A mulher chorando A se responder Fui eu o Senhor Tocar em Jesus Não te desce a mim Tocar em Jesus Pela fé Se é tão grande O teu problema Jesus o mesmo ainda é Tocar em Jesus Tocar em Jesus Jesus logo sentiu Verdude saiu Quanto a mulher Tocar em Jesus Sentiu esta curada Porém Deve medo Não se revelou Jesus ali falou Entre a multidão Quem foi e me tocou Quem foi e me tocou A mulher chorando A se responder Fui eu o Senhor Tocar em Jesus Não te desce a mim Tocar em Jesus Pela fé Se é tão grande O teu problema Jesus o mesmo ainda é Tocar em Jesus Tocar em Jesus O tal Oh, Deus chama Nosso portagem lágrima De um crente sincero e fiel Por Deus aclamar Ele vai naquele estanche Para te contemplar E o teu pranto Nunca lhe dá oração Deus recolherá Não te desespero Por ele vou chorar Na presença do Deus Sem o chupar Mas assim ele ordena A quem que lhe assiste Começam te entregar Não te desespero Por ele vou chorar Na presença do Deus Sem o chupar Pois assim ele ordena alguém E a quem que lhe assiste O abenço Te entregar Se as lutas aqui te oprimem E te fazem chorar E dizes, meu Deus, não sabem nunca O que estou a passar E Deus, o seu trono de glória Está a te contemplar Não mais suportas E seu convidência não chegará Não te desesperes Porém vão chorar Na presença de Deus Não te louvar Pois assim eu tenho alguém Que lhe agradeceu A bênção de entregar Não te desesperes Porém vão chorar Na presença de Deus Em breve o céu se abrirá E aparecerá O Filho de Deus Virá buscar os redimidos Que foram lavados Com o sangue seu Virá com poder e glória Esta é a vitória Do povo de Deus Em breve tarde partiremos No céu estaremos Com o nosso Deus E o mundo E o mundo não entenderá Este grande evento Quando ainda no momento O céu se abrirá Ao ouvir o som, aço e o trombeta O povo daqui subirá E este mundo Em grande aflição Irá afliar Ouvir só a som de trombeta O povo daqui subirá E este mundo Em grande aflição Irá afliar E o mundo Em grande aflição Em total desespero É o dia final Se ouvirá A voz de lamento Será sofrimento Neste mundo mal O dia já se aproxima Perdi os sinais Se o fim está Pois Cristo já está voltando O que nos está passando Busque a salvação E o mundo E o mundo Não entenderá Este grande evento Quando ainda no momento O céu se abrirá Ao ouvir o som, aço e o trombeta O povo daqui subirá E este mundo Em grande aflição Irá afliar Ouvir só a som de trombeta Ouvir só a som de trombeta Deus vai com o crente Que vai para a guerra Disposto a lutar Ele enfrenta a guerra De posse das armas Pronto pra ganhar Deus está com ele Ele vai à luta Sem nada temer Não há inimigo Que resista ao crente Cheio de poder Se o crente desce E a forma lhe ardente Lá está o nosso Deus A passear Será na cova Dos leões É certo E vai nos livrar Deus não se agrada Do crente que foge Quando as lutas vêm Daniel venceu Com o nosso Deus Vencerás também Sinéão maçou Com seus trezentos Para guerrear Mas lá o Senhor Estava com eles Para batalhar Deus restaura mesmo Até o machado Que se afundou Até a farinha Da panela Que o nosso Deus Continuou Se o crente desce E a forma lhe ardente Lá está o nosso Deus a passear Se ela na cova Dos leões É certo Que vai nos livrar Deus não se agrada Deus não se agrada É tão lindo Ver o sol nascer Iluminando Toda a escuridão É tão lindo Ver a chuva descer Molhando Toda a plantação É tão lindo Ver a criança brincando Sorrindo e cantando Com toda alegria Mas lindo será o dia que vem Quando a igreja Vestida de branco Subir cantando Pra Jerusalém Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja Vestida de branco Subir cantando Pra Jerusalém É tão lindo É tão lindo Ouvir uma mensagem Que nos fala Ao coração É tão lindo Ouvir um alguém Cantar um hino Com inspiração É tão lindo É tão lindo É tão lindo Emocionado Derramando Suas lágrimas Em oração Mas lindo será o dia que vem Quando a igreja Vestida de branco Subir cantando Subir cantando Pra Jerusalém Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja Vestida de branco Subir cantando Pra Jerusalém É tão lindo Ver o rio a correr E as grandes ondas do mar É tão lindo Ver a noite chegar E as estrelas Lá no infinito Reconheço Tudo é muito bonito É maravilhoso Mas não me convence Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja Vestida de branco Subir cantando Pra Jerusalém Mais lindo será o dia que vem O dia que vem Ouça de branco 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 Long adam Ouça de branco Assim Ouça de branco Não é o dia que vem Vai Agora Ouça de branco Como a chuva que cai Molhando a terra Como a planta que brota Desafiando a inércia Obedecendo a voz De alguém tão supremo Que é maior do que tudo Que abrange o céu E todo firmamento É meu Senhor e meu Deus De infinita grandeza Que tem todo o poder Saber e riqueza Tal como a chuva que cai Seu Espírito desceu Para a vida nos dar Como fez com o filho Que doente da terra Resurgiu pra reinar Porque receias a morte Se há uma esperança E todo o que nele crer A vitória alcança É ele a água da vida Que dá glória de um bom Para a nossa filha Concedendo sua luz Estirando das trevas O seu nome é Jesus É meu Senhor e meu Deus De infinita grandeza Que tem todo o poder Saber e riqueza Tal como a chuva que cai Tal como a chuva que cai Tal como a chuva ser Tal como é Que Bronze Ou coisa e tal como Ou coisa pastor Não vai ser Ou coisa Ou coisa Ou coisa Ou coisa Ou coisa Algumas vezes me sinto confuso Quando ao mesmo tempo escuto em meu último Porque a minha prima e a consciência me acusa Mas cumpris-me na sasta, vou vencer esta luta Eu te ouço falar, os meus olhos te envelhe Venha sempre, venha sempre a sasta No meio da igreja, as bagulhas remove Senhor me renova, ó enche meu ser Eu te ouço falar, os meus olhos te veem Venha sempre a sasta No meio da igreja, as bagulhas remove Senhor me renova, ó enche meu ser No meio da sasta Este fogo que abre e que não se consome Pois é fogo sagrado No meio da sasta, deixa a glória de Deus Eu te ouço falar, os meus olhos te envelhe Eu te ouço falar, os meus olhos te veem Ó enche meu ser Eu te ouço falar, os meus olhos te veem Venha sempre a sasta Venha sempre a sasta No meio da igreja, as bagulhas remove Eu te ouço falar, os meus olhos te veem Eu te ouço falar, os meus olhos te veem Na Bíblia nós podemos contemplar Em Jesus o segredo do amar Em seus justos e até no seu falar Foi Jesus quem nos ensinou a amar Ele ensinou a paz Ele ensinou o amor Ele ensinou o amor Ele ensinou o que eu sou Ele ensinou, ele ensinou, ele ensinou, ele ensinou, ele ensinou o que eu sou Ele ensinou, ele ensinou, ele ensinou o que eu sou Você só precisa fazer o que ele diz Você só precisa fazer o que ele diz Pra dar uma vida com Jesus Uma noite sem fim Você só precisa fazer o que ele diz Você só precisa fazer o que ele diz Você só precisa fazer o que ele diz Na Bíblia nós podemos contemplar Em Jesus o segredo do amar Em seus justos e até no seu falar Foi Jesus quem nos ensinou a amar Ele ensinou a paz Ele ensinou o amor Ele ensinou o que eu sou Ele ensinou a paz Ele ensinou o amor Ele ensinou, ele ensinou, ele ensinou o que eu sou Ele ensinou, ele ensinou o que eu sou Você só precisa fazer o que ele diz Toda aquela vida com Jesus Farou sempre Você só precisa fazer o que ele diz É poder, poder de Deus E aqui está Poder para salvar Poder para vencer Poder para curar Poder para ouvir Poder para sentir Muita alegria Poder que faz de ser O Espírito Santo para atizar É poder, poder de Deus Aqui neste lugar É poder, poder de Deus E poder recostar Poder para falar Muita alegria O mundo não entende O que faz de ser O fogo do céu Que é só o crente sentir Poder para chorar Para funcionar Poder para sorrir Poder para expulsar Todos os demores Para a luz da luz É poder, poder de Deus Aqui neste lugar É poder, poder de Deus E poder recostar Poder para pregar Poder para orar Que Deus abençoar Poder que faz o crente Diante de Deus As lágrimas da cama Poder que ressuscita Poder que transforma O que o que é calor Poder maravilhoso Poder que a doce O poder do Senhor É poder Poder de Deus Aqui neste lugar Poderi Poder Be oud Poder 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 Poder